Para gravar vídeos de conteúdo, celular ou câmera? Hoje você vai saber qual deles você pode adquirir para começar a gravar os seus vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai encontrar diversas dicas para você melhorar os seus vídeos de conteúdo. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e vamos para o conteúdo. Muita gente me pergunta qual câmera comprar para começar a gravar vídeos de conteúdo. Ou então se dá para começar a gravar utilizando o celular. Então hoje eu vou falar para você que está começando e tem essa dúvida, se compra uma câmera ou então se dá para gravar os vídeos com o seu celular. Principalmente para quem está começando, essa é uma dúvida muito comum. Vamos supor que você tenha de 2 a 3 mil reais, que é a média de um preço de um celular bom. E também a gente encontra bastante câmera de entrada usada por esse preço. De 2 a 3 mil reais, que celular que dá para comprar? Vamos deixar claro que a gente está buscando qualidade, qualidade de imagem, qualidade de gravação de vídeo. Então tem que ser um celular que atenda a essa necessidade, que faça vídeos bons. E se for a câmera, uma câmera também que tem uma qualidade de imagem boa, grave em Full HD ou até mesmo em 4K. Então a gente vai ver com esse valor o que dá para comprar. Eu procurei no OLX, celulares nessa faixa de preço, que tenha então uma qualidade boa. O que eu encontrei de 2 a 3 mil foi o iPhone 8 Plus. A gravação de vídeo dele é excelente. E também de foto. E uma câmera de entrada nesse valor, também procurei no OLX. Eu encontrei a Canon T5i, que grava em Full HD, faz vídeos em Full HD. Que também é uma câmera boa, porém é uma câmera bem amadora. É uma câmera bem de entrada por esse valor. Não vai encontrar nada melhor do que isso. Mas ela é a melhor então nessa faixa de 2 a 3 mil reais. Com a câmera e a lente junto. É a T5i. Dito isso, qual é o melhor para cada coisa? Se você for criador de conteúdo, quiser começar a criar conteúdos para o Instagram, para o YouTube, fazer conteúdos para a internet e você ainda não tem nenhum material, nenhum equipamento que te traga uma qualidade boa, eu indico você começar com o celular. Isso mesmo, o celular, o iPhone 8 que a gente viu nessa faixa de preço, a câmera dele é muito boa. Ele grava vídeos em 4K, em Full HD, tem uma qualidade bem boa de imagem. E para quem cria conteúdo, você precisa se expor também nas redes sociais, no Instagram, por exemplo. Então tem que fazer stories, tem que fazer conteúdo de feed, mesmo que o seu foco seja o YouTube, as outras redes sociais também é muito importante para você criar conteúdo lá e de repente levar aquela audiência para o YouTube ou vice-versa. Então a minha indicação, para quem quer criar conteúdo mesmo, seja qual for o tipo de conteúdo, vídeos de tutoriais, de dicas, de culinária, de jogo, qualquer tipo de conteúdo, o celular vai dar conta disso. Agora para quem quer trabalhar com audiovisual, eu recomendo então começar pela câmera, até mesmo essa, a Canon T5i, realmente dá para trabalhar, ela tem uma qualidade razoável, que dá para entregar um material bom. Não que não dê para fazer trabalhos usando o celular, mas a câmera você tem muito mais controle do tipo de imagem, do tipo de cena, de vídeo que você quer fazer. Por isso eu recomendo então para quem quer trabalhar, começar pela câmera. E mesmo começando com essa usada, mais baratinha, amadora, aí você vai evoluindo, vai ganhando mais dinheiro, fazendo mais trabalho e vai adquirindo equipamentos melhores. Mas até mesmo para quem quer trabalhar com audiovisual, as redes sociais são muito importantes, como uma forma de marketing, de divulgar o seu trabalho. Então você também tem que ter um material de qualidade ali e um celular bom também vai fazer a diferença. Então para você que vai trabalhar e não tem nenhum celular, não tem nenhuma câmera, qual é a dica que eu dou? Compre o celular, tá? Com esse valor você compra um celular, um celular bom que vai produzir material para suas redes sociais, de marketing, com qualidade. E para os trabalhos, você alugar o equipamento, você alugar uma câmera, os equipamentos para aquele trabalho. E aí conforme você for fazendo mais trabalho, você vai guardando mais dinheiro e aí compra a sua câmera. Pode ser de entrada, usada ou até, dependendo de como você já tiver, uma profissional. Mas se você já tem um celular, que tem uma qualidade boa, razoável, pode ir direto para a câmera. Então resumindo, para quem quer ser criador de conteúdo, conteúdos para o YouTube, conteúdo para o Instagram e não tem câmera, não tem um celular bom, a minha indicação vai para um celular de qualidade, tá? Nessa faixa de preço de 2 a 3 mil, iPhone 7, iPhone 8, por que eu estou falando do iPhone, né? Eu não sou nenhum fã da Apple, nada disso. É porque o iPhone, o sistema do iPhone, a câmera, ele conversa muito bem com a rede social. Então o material que ele produz, né, para essas redes, tem muito mais qualidade do que outras marcas. Samsung, por exemplo. Nessa faixa de preço, a minha indicação é um iPhone. Ou 7, ou 8, ele vai encaixar bem nesse preço. E para quem quer trabalhar, já tem um celular, né, para você postar nas redes sociais, e quer trabalhar com audiovisual, a câmera que eu indico, Canon T5i, eu encontrei no LX, por 2.600, 2.800, que para começar a trabalhar, com certeza ela quebra o galho. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha tirado essa dúvida. Para quem está começando, tem essa dúvida de que equipamento comprar, se gostou, deixe o seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se tiver alguma sugestão de algum tema, né, algum assunto específico, deixe aí nos comentários também. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Segue lá no Instagram, BrunoCotaca, com 2A no final, que eu posto bastante conteúdo no meu dia a dia, bastidores dos trabalhos. Então, confere lá também. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho